Bom, nós estamos de volta aqui na linha 176 lá do norte, aproximadamente no quilômetro 8 para mostrar novamente a ponte aqui. Nós estivemos aqui há algum tempo atrás, tem aproximadamente uns 30 a 40 dias para mostrar a situação que ela estava, que era uma reivindicação dos moradores aqui da linha 176 quanto a essa ponte aqui que estava oferecendo risco devido ao madeiramento estar todo comprometido. Como vocês vão acompanhar nas imagens, as vigas aqui foram todas trocadas por madeiramento novo. Aparentemente a ponte ficou 100%. Aquele madeiramento velho que tinha aqui, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras arrancou todas e trocaram aqui o madeiramento. A gente vai descer agora aqui também para mostrar agora, para a gente saber se eles trocaram também além das pranchas aqui por cima, as vigas que dá sustentação na ponte. A gente está descendo aqui para mostrar para você que está em casa acompanhando a nossa reportagem para ver também, porque não adianta trocar somente as pranchas, mas também tem que trocar o madeiramento que dá a sustentação na ponte. Como vocês podem ver nas imagens aqui, eles trocaram também a parte do madeiramento aqui embaixo que são as vigas, como vocês podem ver, são madeiramentos novos, são pranchas, vigas, toras novas que deram aí uma nova visibilidade para a ponte. Agora deve aguentar aí mais ou menos uns 5, 6 anos, até 10 anos essa ponte aqui. Porém, se a prefeitura continuar fazendo as manutenções que precisa, essa ponte aqui, como eu disse, fica na linha 176 e era uma reivindicação de anos da população aqui para que fosse feito um trabalho bem feito, para que não fosse feito um trabalho paliativo, mas um trabalho definitivo. Além da ponte, eles também fizeram aí um patrulhamento aqui pela linha 176, que deixou a estrada melhor do que estava antes. Então, como eu disse, essa é uma reivindicação dos moradores aqui para que a prefeitura municipal fizesse um trabalho aqui que permitisse que eles tivessem mais facilidade de ir para a rua, levar os seus produtos para vender. E agora a linha foi patrulhada, as pontes foram recuperadas e os moradores estão satisfeitos.